No Conectão Atenção para o toque de 3 segundos Vem aí mais um campeão de audiência Mulheres justificadas pela fé Uma mulher que serve a Deus é diferente De qualquer outra mulher Em seu rosto eu moro em minhas marcas De quem vive pela fé Da sua boca saem palavras de vitória Que faz a maldição se transformar em bênção Uma mulher de Deus Faz a diferença Lendo a palavra de Deus Uma abertura desta programação Nesta quarta-feira Irmã Laudicea Viana Eu quero saudar todos os ouvintes Com a paz do Senhor E dizer que para mim é um motivo de muita alegria De estar aqui juntamente com a irmã Maribel A irmã Dalila Para mais uma vez fazer este programa Mulher justificada pela fé E vamos fazer uma leitura Aqui no Salmo 126 Você que está na escuta Pegue a sua Bíblia E acompanhe junto conosco O Salmo 126 Que diz assim Quando o Senhor trouxe do cativeiro Os que voltaram a cião Estavam com os que sonham Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cântico Então se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor a estes Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso nós estamos alegres Amém? Então o Senhor tem feito grandes coisas por nós E é por isso que nós estamos alegres Aqui esta noite Transmitindo para você também Que faça parte deste programa E deste povo de Deus Que é um povo alegre Que Deus abençoe Amém, né? Glória a Deus Manda a Lila também dando uma Leva saudação Boa noite para todos A paz do Senhor Também para os nossos irmãos queridos Mais uma vez estamos aqui Com mulheres justificadas pela fé Com Maribel Diana Laodiceia Viana E com essa que vocês gostam muito Adoram da Lila Alves A conceição Amém, né? Amém Glória a Deus Então vamos ouvir já na programação Os louvores desta noite Pássaro livre Estou contigo E derrotas não, né? Trio Chequinar Irmãos Viana E daência Esta é a frequência certa Amém 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 Engançada, só fazia chorar Eu não tinha esperança de ter salvação Estava acorrentado em uma visão Parecia que o sol não brilhava pra mim Era um pesadelo que não tinha fim Só restava amargura e vontade Quando ele chegou, foi dizendo assim Este teu sofrimento, hoje eu vou por um fim Esse alguém é Jesus, que tomou o meu apão E me disse, estás livre A minha alma gritou, hoje livre estou Os gringos que ouviram sair da prisão E agora eu tenho alto, eu posso cantar com a salve Glória a Deus, aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus, aleluia, glória a Deus Ele chega, glória a Deus Deus se levanta do trono e vem te ajudar Quando a sua cruz ficar difícil de levar Deus vem e te ajuda a carregar Quando a sua fé se abalar Deus está no controle E as suas forças se acabarem Deus está no controle, né? Quando você diz, estou perdido Jesus Cristo diz assim, estou contigo Jesus Cristo diz assim, estou contigo Estou contigo Podem todos te abandonarem, mas eu estou contigo Eu estou contigo Ele está no controle, eu estou contigo Ele está no março, eu estou contigo Que fica pensando que não é ninguém É verdade Você é filho do rei dos reis Derrotas Jamais Não conheço a tua vida E não sei nada sobre a sua história Mas eu te conheço Por dentro e por fora Sabe o teu problema e a tua situação Eu estou com o quanto Qual é o momento certo Quem sabe a tua bênção já está tão perto Você só precisa Especer a mão Chega de finalizar a intenção E o que não é ninguém Parece que você não sabe o valor que tem Deus escolheu você Pra ser feliz E eu te conheço E você não conheço a nossa situação Eu te conheço E eu te conheço Eu te conheço E eu te conheço E eu te conheço Glória a Deus E você tem A mesma semelhança do homem da luz Eu vejo no seu rosto o brilho de Jesus Irmão, você se esquece que é filho do rei Você é um objeto que se joga ao céu Você é muito mais pescador do céu Você é tempo de Deus Você é tempo de Deus Você é tempo de Deus Vamos tempo com o Espírito Santo de Deus Glória a 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 Deus Vamos orar por eles Porque esse é um trabalho maravilhoso de missões E o Senhor estará presente Porque Ele sempre está presente no meio do seu povo O contato deles é 4199-185748 Para os irmãos que quiserem fazer um convite Então irmãos, oreis por esse trio Oreis pelos cantores Pelos irmãos de Ana Oreis, irmãos Oremos, oremos Porque há tempos difíceis para a igreja do Senhor Para o povo de Deus Mas o Senhor está conosco Ele é o nosso refúgio A nossa fortaleza E está presente em todos os momentos da nossa vida E a Amanda Lila vai fazer uma leitura também Glória a Deus Glória a Jesus Vamos ler aqui E você Deitar-se aos pés de Boazar De Boazar Boazar Sei lá Boazar E disse-lhe Noemi Sua sogra Sua sogra Minha filha Não hei de eu buscar descansos Para que fiques bem Ora, pois É Boaz É Boaz É Boaz Com cujas moças estiveste De nossa parentela Eis que esta noite Padegerá És ativada na eira Levanta-te, pois Unge-te E vestes suas vestes E desce a eira Porém não te destes conhecer ao homem Até que tenha acabado de comer E de beber É uma história linda, né Irmã Liseia Verdade É uma história de Ruth e Noemi, né É A história de Ruth e Noemi É uma história muito linda Se nós Nos aprofundarmos nesta palavra Nós vamos tirar muitas Muitas coisas boas para nós Na verdade Certamente São duas mulheres, né Que viveram pela fé Como o nosso programa São mulheres Justificadas pela fé Aí nós temos dois exemplos De Ruth e Noemi Duas mulheres que foram Fieis ao Senhor Passando por lutas Por dificuldades É Passaram por fome, né Muitas dificuldades na sua vida Mas foram fiéis ao Senhor E o Senhor deu vitória Então, irmãs Ouvinte Siga o exemplo de Ruth e Noemi Que você vai ter vitória na tua vida É verdade Glória a Deus Aleluia Maravilhoso Os louvores, né É Irmã Dalila Temos Temos Alguém Caiu a internet Caiu a internet Aqui um pouquinho Então vamos Para os louvores Né, irmã Dalila É Porque ele vive Contra o Chiquiná Sete vezes mais José Carlos e Ana Paula Irmãos amados Família Viana Aqui A música não para Conquistando você Com som e qualidade Aqui Deus enviou Seu fim Aleluia 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 Glória a Deus Aleluia Bendito é o nome do Senhor Aleluia Glória a Deus É, Glória a Deus Aleluia É, Glória a Deus Nós somos o recebidor Aleluia Do amor Aleluia Aleluia Glória a Deus 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 Porque Ele vive Porque Ele vive Nós podemos crer no amanhã Posso crer no ano Você pode crer no amanhã Porque Ele está vivo Glória a Deus Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Glória a Deus Aleluia a Deus Nosso Deus está vivo Para te abençoar Para te dar vitória neste momento Aleluia Glória a Deus Sete vezes mais Aleluia O povo da jornalha aqueceu Sete vezes mais A ilha deste rei se acendeu Sete vezes mais Armaram-me no ar azul O inferno inteiro se levantou Uma vez mais A minha fé foi colocada Pronto Na vez mais Deus levanta e faz uma coisa louca Na vez mais Ao som de toda sorte De música De ser o que era para eu me buscar Diante da estátua que eu tenho que certificar Não me encostar Não me encostarei Não adorarei Não me culparei Diante de outro Deus Não seja o meu Deus Podem preparar a porta E a tercera formada Podem conspirar Para a minha vida Eu adoro Só adoro A Deus Que habita No céu Ele é Jeová É verdade Ele é O Deus de maravilha Estar nesta noite Neste lugar Vocês Faz parte Desta proclamação Aleluia, é verdade Nosso Deus é poderoso Glória a Deus Maravilhoso É o Senhor Aleluia A misericórdia do Senhor é muito grande E torna-se Abundante Ele é rei dos dentes Senhor dos senhores Tudo se resolve quando ele entra em ação Seu louvor é de Deus Aleluia Ele é Deus Ele é rei Ele é Jeová Aleluia Glória a Deus Irmãos amados E resgatados Maravilha Aleluia Eu criei um grande Vou a Deus Eu criei um grande No nome santo De Jesus No nome santo Aleluia Glória a Deus Amém Eu fui lavado Santificado Amém Eu criei um grande Mas hoje somos remidos No nome santo De Jesus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia Amém Amém Maribel cantando Amém 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 E Jake É Maribel É Família Grata né Família Família Glória a Deus Jesus Maribel Glória a Deus Maribel É, glorifica o Senhor nesta noite Pela tua vitória Oh glória a Deus Glória a Deus Somos remitos Por esse sangue, por esse novo Oh glória a Deus Dê no nome santo Dê no nome santo Glória a Deus Dê no nome santo Glória a Deus Oh maravilhoso Deus Glória a Deus Todo poder Pertence ao nosso Senhor Adore o Senhor onde você estiver Glória a Deus Esse nome é digno de louvor Verdade Esse hino é um hino maravilhoso né Junto com a família Viana Toda a família ali cantando Adorando ao Senhor Graças a Deus a família Viana Tem sido uma benção né O Senhor tem abençoado a família Viana E na família Viana Todos adoram ao Senhor Todos louvam né Pregam É uma família abençoada E nós somos gratos ao Senhor Por tudo que o Senhor tem feito Na nossa vida né Na família Viana Que Deus abençoe você também ouvinte Que está aí nos ouvindo Eu quero mandar um alô também Para a Daiane minha filha Que está lá escutando né Daiane um abraço Um beijo Continue aí nos ouvindo tá Você e todos os nossos ouvintes Desta noite Glória a Deus Um grande abraço para a Ruta e Donato A paz do Senhor Jesus amado A paz do Senhor Gilmar Araújo Um abração Gilmar Ara A paz do Senhor Amores Amém Glória a Deus Adriano e Josiane também Estou assistindo Abraço irmãs Deus abençoe Glórias a Deus Um grande abraço para vocês Glórias a Deus Um grande abraço lá para Vila Sofia Vou fazer o possível Para estar com vocês Este fim de semana Kelly Sua equipe lá da Vila Macedo Um grande abraço para você Amém Roger Gabriel Boa viagem meu filho Vai com Deus hein Ele está indo para o Noideste hoje Oh que benção Então lá para Caju Vai ficar dez dias lá A viagem de Deus Que Deus abençoe o seu trabalho lá Com sua esposa Amém Glória a Deus Nosso Deus é poderoso Verdade Nosso Deus é poderoso Nosso Deus ele nos surpreende Glória a Deus Aleluia Vamos ouvir mais louvores Que está aí na programação Que diz aqui Momentos O escolhido E o marte da cruz Aqui Aqui A música não para Não para Glória a Deus Aleluia Ele muda Glória a Deus Glória a Deus O que Deus Que Deus Que Deus É Que luta Que prova Que grande aflição É, mas o Senhor está vendo, né, mano? O Senhor está olhando os seus sete olhos. É, pode ver. Pode ver. Pode ver. É, Senhor. Senhor, eu te descaí, olhar em tristeza, parece que o teu sonho acabou. É, mas o Senhor está com o sonho, né, Deus irá mudar esta situação. Você vai subir no pódio e ser campeão. Quem um dia te vai ouro, hoje vai ter viado ao dia, pois Jesus Cristo já te levou. Toda honra e toda glória. Creia que o Senhor está me levantando neste momento. Creia, confia no Senhor, aleluia, glória a Deus. Você vai subir no pódio e ser campeão, campeão. Quem um dia te vai ouro, hoje vai ter viado ao dia, pois Jesus Cristo já te levou. Glória a Deus, aleluia, 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 bendito é o doido e ser campeão, aleluia, glória a Deus. O Senhor vai agir na tua vida, creia que o Senhor vai trabalhar, vai te dar vitória. Creia e confie que o Senhor está trabalhando na tua vida neste momento. Aleluia, 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 sinta o Espírito Santo de Deus trabalhando na tua vida neste momento. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, oh Espírito Santo de Deus, tu és maravilhoso, Jesus. Um escolhido não pode ir, prossega no caminho, oh Glória, aleluia, 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 olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, nossa amarrada. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, te chama e quer falar contigo. Glória a Deus, 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 aleluia, 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 E o Senhor vai estar te dando vitória Nesta noite, aleluia Dança sobre ele toda a tua ansiedade Na palavra do Senhor Porque ele tem cuidado de nós É verdade, aleluia Ninguém, ninguém está a palavra do Senhor Ninguém, ninguém está a palavra do Senhor Glória a Deus, aleluia Outra vida é a sua vida Tem que cuidar Na terra, Deus, aleluia Na terra, Deus, aleluia Nesta hora, a terra, alegria Que o povo podia morrer a Jesus Nesta hora, a terra, alegria Que o povo podia morrer a Jesus Mas ele vive, vive eternamente Ele ressuscitou no terceiro dia Ele está vivo, vivo Aqui ao nosso lado E aí com você Aceita o Senhor Jesus como teu salvador E ele vai te dar vitória Glória a Deus 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 Bendito é o nome do Senhor Jesus Glória a Deus O Senhor Jesus é maravilhoso Que agora vos filhos Eu vim porque felizes serão Se guardarem os meus caminhos Feliz é o homem que me dá ouvidos Olha que gloriosa esta palavra Então dê ouvidos a palavra do Senhor Nesta noite Ouça esta palavra, guarde esta palavra Guarda estes louvores É para edificação da tua alma É para edificação da tua vida É por isso que nós estamos aqui Nesta quarta-feira Reunidas, né Nesta programação de mulheres Justificadas pela fé Mandalila Então nós temos aqui a Gilmar Araújo A paz do Senhor e meus amores A paz do Senhor e minha querida Adriana e Josiane também Irmãos Viana Oh, meus queridos Que bom que vocês estão assistindo com a gente Estão aí Daiane, Sueli e Viana Um grande abraço para você, Daiane É, Daiane está aqui É, está uma benção Sogra, tia, irmã da Lila Oi, Daiane Você é uma grande cantora, Daiane E Deus abençoe você, Daiane César e Sueli Cavali A paz do Senhor e meus amores Estamos aqui em Curitiba Os pais da Daiane Ah, é Um grande abraço para eles Estão ligativos conosco O Júnior, onde que está? O Júnior está, ele está trabalhando um pouquinho Tá, então Um grande abraço para eles também Então dá O Júnior, o Pai do Senhor e Jesus Amado Estão compartilhando Estão compartilhando Glória a Deus Deus abençoe a cada um Amém O Júnior e o Pastor José Carlos Viana Foram tarrafiar Foram ver se pega uma tainha Para nós comer tainha assada daqui a pouco Então estão tarrafiando Júnior, Viana e o Pastor José Carlos Viana Estão lá no mar tarrafiando Deus abençoe eles lá também Então Deus esteja com eles lá Que pecem muitas tainhas É um peixe gostosíssimo Estamos fazendo a propaganda da tainha Mas não, olha Não tem peixe como a tainha É até o tempo da tainha É, então vamos lá É tão maravilhoso Que tudo ele faz Tem um tempo, né Então agora aqui no nosso litoral Aqui no sul É a época da tainha Então cada época Cada tempo Tem a época de um peixe Né Então o nosso Deus É tão maravilhoso Tão maravilhoso Que tudo pra ele Tem o tempo certo A hora certa, né Verdade Então agora nós estamos vivendo O tempo da tainha É Então nós temos que agradecer O nosso Deus É muito gostoso, né É muito gostoso, né Dalila Nossa, recheada, né Meu Deus Deus dá tempo Não foi pra tainha Mas Deus dá tempo Maravilhoso Mas o Senhor Jesus Está conosco também Aqui, né Não, faz parte do programa Irmão Erdomino Nosso técnico Então vamos lá Pro melhor aqui agora Vamos, Dalila Então Ana orou assim Não é a tainha É a Ana que está orando O Senhor e Deus Encheu o meu coração De alegria Por causa do que Ele fez Eu ando na cabeça Eu ando com a cabeça erguida Estou rindo E dos meus amigos E me sinto feliz Pois Deus me ajudou Ninguém é santo como o Senhor Não existe outro Deus Além dEle Não é a glória E não há nenhum protetor Como o nosso Deus Não é Maribel É verdade Não fiquem contando vantagens E não digam mais palavras orgulhosas Pois o Senhor e Deus conhecem E julgam tudo As pessoas que fazem Os arcos, os soldados fortes Estão quebrados Mas os soldados fracos Se tornam fortes E os que antes estavam fartos Agora se empregam para ganhar comida Mas os que tinham fome Agora estão satisfeitos A mulher que não podia ter filhos Deu à luz Sete filhos Maribel Ela não podia ter Mas Deus deu sete filhos para ele Sete filhos além de Samuel Olha que coisa gloriosa Mas quem possuía muitos filhos Ficou sem nenhum Imagina Laodiceia Esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus O Senhor Deus é quem tira a vida E que dá a vida E Ele é quem manda a pessoa Para o mundo dos módulos E faz voltar de lá E Ele faz É verdade Com que alguns fiquem pobres E outros ricos Rebaixa uns e leva os outros Viu que palavra maravilhosa Glória a Deus Isso daí é a oração de Ana Isso é a oração de Ana A fé de Ana Nossa Ana tinha uma fé maravilhosa Que desejava ter filhos E não podia Mas a partir do momento Que ela creu Confiou E fez um propósito Com o Senhor O Senhor ouviu a sua oração E lhe concedeu Samuel E depois de Samuel Mais sete filhos Esse é o Deus O qual nós servimos Então se você está aí Com uma dificuldade Com um problema Uma enfermidade Que o médico Diz que não tem mais jeito Creia no Deus Todo poderoso Que é médico dos médicos Senhor dos senhores Rei dos reis Para Ele não existe Nada impossível Então Ana A Penina Que era a rival de Ana Tirava sarro Debochava dela Que ela não ia poder ter filhos Mas ela tinha um Deus Que para Ele Para Deus Nada era impossível E Ana Teve um propósito No seu coração E fez um propósito Com Deus E Deus lhe concedeu Samuel Mas olha Ana cumpriu O propósito dela Com Deus Deus atendeu A oração de Ana Lhe concedeu Samuel E Ana levou Samuel E Ana levou Samuel E entregou no templo A Eli E ali Deus abençoou a Ana De uma forma Que lhe deu mais sete filhos Glória a Deus Glória a Deus Aleluia É o nosso Deus O qual nós servimos Então você creia Nesse Deus Todo poderoso Que Ele também vai Te dar vitória Nessa noite É verdade Glória a Deus Por isso Amém Glória a Deus Aí Ana só era um abraço Glória a Deus Eu pedi esse filho A Deus Senhor Né E Deus a ouviu Viu Então quando Deus Promete O profeta disse Né Que ela teria Né Ela teria a mãe Deus daria um Filho a ela E ela fez uma promessa Ao Senhor Que entregaria Esse filho Para a casa Do Senhor E Né E Samuel Tornou-se O profeta O profeta O sacerdote O sacerdote Deus cumpriu Irmãos Então Deus cumpre Aquilo que Ele promete Deus não deixa De cumprir Ele tem o tempo Dele certo Mas Ele vai cumprir Não importa o tempo Mas Ele cumpre Na vida de Sarah Aconteceu a mesma coisa É verdade Levou anos E anos E anos E anos Quando ela perdeu A esperança O Senhor veio E cumpriu A promessa Irmãos De Isaac Olha que coisa Gloriosa Irmãos Até eu estava contando Essa historinha Ao meu neto E ele não se conforma Que Sarah Era tão velhinha Para ser mãe Ele diz Não, não Vovó Ele tem 3 aninhos Ele diz Não, não Sarah Não era velhinha Ela era novinha Mas foi com 90 anos Que Sarah teve Isaac Olha aí Uma coisa Gloriosa Esse é o nosso Deus Esse Deus Ele nos surpreende Mesmo É Deus de surpresa Então, nesta noite Fique aí ligadinho Compartilhe com seus amigos Para ouvir esta programação Para ouvir estes louvores Estaremos ouvindo mais louvores Agora que está nessa programação Verdadeiro Missionário Perfeita Paz Eu estou com você É a origem Irmãos Viana Trio Chiquiná Davi Liliana Glória a Deus Aleluia A Deus